Música Voltamos com o Mobiliza que hoje discute os desafios da sociedade atual e a democracia. E aqui no estúdio estão conosco os convidados Hélio Paz, professor de comunicação digital do Unisinos e o professor Rodrigo Gonzalez do programa de pós-graduação de ciência política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No final do primeiro bloco a gente falava sobre essa dificuldade, talvez, do diálogo com o diferente, com o outro e na rede isso se expressa sobremaneira. E há alguns pesquisadores que usam a expressão egolatria nas timelines dos usuários da internet. Como é que lida com isso? Bom, nesse caso das manifestações, das mobilizações políticas, se cria uma cultura de fã que a gente não conseguia observar antes do surgimento das redes na internet. O que seria a cultura de fã, assim, traduzindo o professor para a gente? É que, assim, as pessoas todas, elas têm, ou por hobby ou por crença, elas atribuem valores para determinadas pessoas. Então, assim, por exemplo, tem gente que é fã de Guerra nas Estrelas, Star Wars. Então, é fã do enredo das histórias da personagem. Tem o fã do Grêmio, o fã do Inter. Então, na verdade, o emocional se sobrepõe ao racional nesse processo. Sem dúvida, isso pode acontecer com grande frequência, né? Mesmo que depois haja um recuo ou, então, uma mistura ainda do racional com o emocional. Então, por exemplo, no caso da política, se tornou bastante claro, principalmente em relação aos eleitores da Dilma, né? Que se deu para ver com maior clareza, que não era fã exatamente, assim, do PT, fã da Dilma. Ou antes também eram fãs do Lula, né? E não necessariamente do PT como um todo. Então, essas figuras, elas funcionam como chaves no momento em pensar a política como um todo, de pensar a sociedade, como eles pensam a sociedade, como é o discurso deles, como é a forma deles se expressarem. Da mesma forma, se a gente for pensar daí para o outro lado, o Aécio até, ele entrou um pouco depois nessa corrida, porque o PSDB, ele era muito mais paulicentrista, digamos assim. Todos os candidatos nas eleições anteriores eram sempre, assim, o Serra, o Alckmin, em mais de uma oportunidade, o Serra, inclusive, né? O Fernando Henrique era uma escola que tinha um discurso, um fazer, uma maneira de pensar muito parecida. Embora seja o mesmo partido e a mesma ideologia, a personalidade do Aécio era completamente diferente. A forma dele se portar era muito diferente. Então, assim, não se verificou com tanta obviedade as pessoas serem fãs do Aécio. Embora todo mundo vote na pessoa e não no partido. Pouca gente vota no partido ou na ideologia ou, então, em um programa. E isso se deu de uma maneira mais clara no fato de que parecia que a Marina, ela catalisava um pouco mais até essa questão da cultura de fã do que a figura do Aécio. Porque a Marina, ela incorporava valores que, inicialmente, eram valores que estavam atrelados ao PT, inclusive o partido anterior dela, bem como um pessoal de centro, centro-direita, começou a nutrir uma simpatia maior por ela, principalmente nas questões do empreendedorismo, self-made man, da ecologia, porque a questão da sustentabilidade ecológica, ela nunca foi uma bandeira muito forte ou muito clara para o PT. E esse público foi bastante catalisado. Desde a eleição de 2010 isso aconteceu. E essa ideia da cultura de fã também pode repercutir, de alguma maneira, na concepção das campanhas daqui para frente? Sem dúvida. Inclusive, isso já aconteceu. A criação de várias peças, seriam, digamos assim, peças publicitárias voltadas para a internet, não para a TV, para a rádio, jornal ou impresso, isso se tornou bastante claro. Então, se criou personagens, a Dilma desenhada, um desenhinho mais infantil, digamos assim, mais adolescente, para atrair esse público mais jovem. Assim como também aconteceu a questão de personalidades, como, por exemplo, a Dilma Bolada, um perfil fake, um rapaz, lá da região sudeste, que ele incorporou para si um discurso mais jovem, como se fosse a Dilma falando, mas na verdade era ele. Mas ele não quis se passar pela Dilma ou enganar ninguém. Ele sempre falou, ó, isso aqui é um perfil fake. Isso acaba gerando empatia com o próprio público e o próprio fã. Isso tentou ser incorporado pela campanha do Aécio, com o fake também, mas isso não houve uma reciprocidade tão grande. Essa química não aconteceu, digamos assim, entre os usuários e o perfil? Porque começou muito em cima da eleição. Professor, e essa questão de o eleitorado, muitas vezes, não anotar em quem votou e esquecer, depois de um passar do tempo, em quem ele... Eu acho que faz parte todo desse processo, digamos, de que nós temos uma política cada vez mais individualizada. Eu acho que é interessante a gente olhar o processo de como se dão as eleições no Brasil, que o Brasil, tendo tido um período, digamos, de ditadura entre 64 e 85, e com grandes restrições, ainda que tivéssemos eleições locais, mas com grandes restrições no processo de campanha, a sociedade brasileira, digamos, se desenvolveu do ponto de vista tecnológico, de comunicação nesse período, mas a política brasileira não. Então, há um choque, no momento que nós retomamos o processo de eleições, entre como adaptar as novas tecnologias e uma experiência antiga de fazer campanha. As primeiras eleições ainda tateavam um pouco nisso. Nós ainda, digamos, na eleição de 89, o comício presencial ainda tinha uma grande importância. Hoje em dia, inclusive com a proibição de presença de artistas e de shows nos comícios, o comício presencial é um ato secundário no processo eleitoral. A função dele é muito mais ser gravado para colocar no take da TV, do que mobilizar realmente as pessoas para estar lá. Então, a ideia, digamos, de uma campanha baseada em uma turnê de grandes comícios desapareceu. O rádio, que era também um grande personagem, cedeu espaço à televisão, e a televisão não cede espaço para a internet. Aos poucos, digamos, se está tateando um pouco nisso, mas a tecnologia e novas mídias estão, digamos, penetrando no processo eleitoral. E penetrando junto com essa característica de que cada vez mais as pessoas já tinham uma dificuldade de identificação com os partidos, com a imagem dos partidos, se perdeu muito ao longo dos anos. E nos últimos 10, 12 anos, inclusive com escândalos e problemas afetando os diversos partidos, mais ainda. Tanto que a última campanha presidencial é uma campanha em que os partidos são os grandes ausentes. Se a gente procurar nas pressas publicitárias da campanha da Dilma e do Aécio, não estão presentes praticamente nem o Tucano, nem símbolo do PT. Tem uma estrelinha minúscula em cima do I da Dilma, mas não está escrito PT lá, é só uma estrelinha. Então, os partidos são totalmente ausentes, são campanhas de pessoas, individualizadas. E isso se reflete também no processo das redes sociais, no sentido de que as pessoas acabam tomando, seja a defesa, seja os ataques, também personalizadamente em relação aos personagens que eles defendem. A rede, inclusive, tem um efeito interessante, que é esse fato da continuidade da mensagem lá, provoca um efeito de escalada dos ataques, que dificilmente acontece no debate cotidiano. Porque você discute, briga com um amigo no bar. Isso demora cinco, dez minutos, alguém interrompe e a briga acaba ali. Na rede, o dito no dia anterior repercute, 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 e chega a um grau de agressividade que nós não estávamos acostumados no processo político brasileiro. E qualquer novo comentário já reacende a discussão. Inclusive para um terceiro que não estava. Ou seja, eu acompanhei alguns casos em que, quando, às vezes, um terceiro tentava dizer assim, não, 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 mas não vamos brigar, vamos tentar abaixar o tom, ambos os lados opostos atacavam aquele terceiro, dizendo, não, mas de que você está querendo esconder, etc. No bar, o sujeito chama o garçom e pede uma outra bebida e tenta resolver. Na internet está complicado. E há, digamos, um processo, digamos, de apaziguamento, até porque se você brigar muito, você não encontra mais aquele camarada, não sai mais com ele. Na rede, a mensagem continua lá e você continua entrando para brigar com o cara. Então, há um processo de criação de uma espécie de radicalização política que, na verdade, não era comum no nosso cotidiano. E a inexistência ou a pouca presença dos partidos nesse processo, isso não enfraquece a democracia? O problema é como nós estamos... As pessoas ficam mais importantes que os partidos, ou que as ideologias. Essa é uma discussão complicada, porque, por um lado, digamos, sim, é verdade, a nossa democracia ainda se faz através de partidos políticos, pelo menos no Brasil, o monopólio da representação é dos partidos, ninguém pode concorrer a ter um partido. Mas, por outro lado, nós estamos diante de uma realidade que não é só brasileira. O processo de enfraquecimento da imagem dos partidos políticos é um processo universal no mundo. O modelo partido como modelo de representação é um modelo do final do século XIX e princípio do século XX, que, com essa fragmentação de interesses, de grupos, de coletivos, tem se enfraquecido. Então, é possível pensar uma democracia para além, não extinguindo os partidos, mas que não se sirva só dos partidos políticos. O problema é construí-la como algo viável. E nesse processo de construção, reconstrução desse diálogo entre ideologias e partidos, por que a internet pode ser esse, de repente, canteiro para semear essas novas ideias? Bom, ela não atua, não opera de uma maneira individual como mídia, porque as mídias digitais, as mídias de massa, uma alimenta a outra. Então, assim, só para te dar um exemplo, se coloca o endereço de um site num telejornal... Como aqui, a gente divulga o nosso Facebook, né? Sim, exatamente. A audiência do perfil no Facebook de um determinado site, um blog, ou de um link para ouvir um podcast, por exemplo, um programa de áudio gravado, vai aumentar muito pela divulgação. Assim como também, hoje, os anúncios publicitários nos jornais, aquele anunciante coloca o link para o seu site e acaba tendo uma audiência muito maior ali também. Então, o público, ele passa por todas as mídias, ele trafega, ele navega por todas. Só que o que a gente tinha antigamente era um isolamento das mídias. Por exemplo, a gente, na graduação em comunicação, a gente aprende técnicas de redação, estilo, impostação de voz, de narração. Para rádio, tem um tipo... O rádio, a gente fala mais palavras em um espaço de tempo menor, porque a gente lida com o imaginário, porque a pessoa não enxerga aquilo que a gente está narrando. A televisão, a gente fala menos porque tem a imagem. Assim como também o jornal e a revista, eles mantêm um texto mais longo, porque aquele texto, ele serve, inclusive, como documento. Só que na internet, a conversação é muito mais importante. Então, muito mais do que apenas publicar um conteúdo exclusivo, quem publica o conteúdo deve necessariamente prestar contas, dialogar com o público na rede. A rede, ela é basicamente pensada para a conversação. E quem não conversa, quem não bate um papo com o seu público, deixa o seu discurso todo quase escapar no vácuo. Ou seja, a fala não fica impune nesse processo das redes sociais. É necessário esse diálogo com o outro, ou pelo menos estar disposto a receber uma crítica, ou entender que existe um viés diferente daquilo que a gente se posiciona. Isso sem contar na questão estratégica de como essa mensagem vai ser divulgada. Porque, assim como agora há pouco eu citei a diferença discursiva entre as principais mídias, o que a gente costuma observar no jornalismo, em geral? A mesma notícia é divulgada várias vezes, com técnicas de rádio, de TV, de revista e assim por diante. E só que quem assistiu a mesma notícia no rádio, não precisa ler no jornal. Ou quem lê o jornal não precisa assistir na televisão. Só que hoje a gente pensa na narrativa transmidiática, que seria o que se chama Transmedia Storytelling. A gente conta uma história que vai passar por todas as mídias. Então a estratégia é fazer com que o público circule por todas as mídias. A gente deixa ali um teaser, por exemplo, assim... Uma complementa a outra. Uma complementa a outra. Não funciona mais de maneira isolada. Quem começa a ouvir ou acompanhar uma determinada informação no rádio, ela é levada a um site, é levada para a televisão, é levada para o rádio e depois volta para uma rede social. E a partir disso, as próprias pessoas aumentam, elas multiplicam e elas continuam contando essa história da sua maneira. E nesse contexto as ideologias podem renascer, aproveitando esse embalo, essa multiplicidade de olhares ou de posicionamentos? Na verdade, digamos, nunca houve, digamos, um desaparecimento das ideologias. O que pode-se dizer é que houve, digamos, um espaço em que a disputa entre dois grandes blocos ideológicos, que de alguma forma foi o tom da segunda metade do século XX, ou seja, as pessoas tinham que se posicionar ou do lado de cá ou do lado de lá, se fragmentou. Então, nesse sentido, não há tão claramente identidades. E isso, essas manifestações do ano passado, de alguma forma, mostraram identidades fixas que as pessoas têm em relação a um determinado ponto. Ou seja, a discussão, por exemplo, do meio ambiente. Hoje em dia, ser ambientalista não é exatamente uma posição ideológica, porque tudo em conta, desde ambientalistas de extrema direita até ambientalistas, digamos, de esquerda. Embora, historicamente, num primeiro momento, os ambientalistas, principalmente os europeus, que, de alguma forma, cujas ideias vieram para cá, se identificavam mais com o bloco da esquerda. Mas não necessariamente, ou seja, isso transbordou. O mesmo vale para outros movimentos. Então, o que nós temos é um processo de cada vez maior fragmentação de defesas de interesses e de grupos que, ora, se agregam, digamos, num bloco, digamos, referente, nós pensarmos, digamos, alguns dos temas centrais da nossa sociedade. Pobreza e riqueza continuam sendo um tema central, apesar de tudo. Mas, em torno desse problema, digamos, pobreza e riqueza, e como resolver o problema da pobreza e riqueza, vão se agrupando os outros diferentes blocos de luta das mulheres, luta dos negros, luta dos homossexuais, às vezes de um ou de outro bloco, às vezes junto. Nós temos aqui em Porto Alegre um fenômeno, que eu diria, quase raro, que, por exemplo, a marcha do orgulho gay, nós temos duas em vez de uma. Ao ponto, digamos, de fragmentação que chega esse processo. E, talvez, um dos desafios, e essa é uma das dificuldades, por exemplo, se nós pensarmos nos grandes blocos ideológicos, é como dar a resposta a isso. Porque quando a gente fala, por exemplo, da internet, do uso dessas mídias, um candidato, quando ele faz um discurso preparado para o rádio, para a TV, para o seu panfleto, ele faz isso de forma coordenada, centralizada, e ele decide a mensagem. Agora, no momento em que ele tem que responder cotidianamente a isso na rede, ele não pode estar lá. E ele tem que ter pessoas autorizadas para estar nesses espaços. E ele começa a perder o controle de qual é a resposta que tem que ser dada. E hoje nós não temos nem profissionais capacitados em todo o país para ocupar esses espaços, por isso os novos cursos estão surgindo, e nem uma capacidade dos antigos políticos pensarem, ou seja, terem uma cabeça nesse processo de, digamos, de fragmentação também da tomada de decisões. em que o indivíduo não pode mais ter o controle sozinho do seu discurso, do que vai ser dito no seu nome. Porque as novas mídias não permitem isso. Tem que ser terceirizado esse processo muitas vezes, e quem assume esse papel tem que conseguir, de alguma maneira, dialogar. E a representatividade também nesse processo político, ou seja, também expõe mais a vida dos políticos, nesse sentido que o Conselhar pode fazer um registro do sujeito, fazendo alguma atividade, ou cometendo algum tipo de irregularidade, isso também interfere na vida dos políticos. Só que nós vencemos o tempo do segundo bloco, terceiro bloco, a gente volta de novo com o professor Elia, a gente vai para um rápido intervalo, e na sequência já voltamos. E aí E aí E aí